Novos tempos Um dos acontecimentos mais célebres e, ao mesmo tempo, engraçados que aconteceu em Bom Jesus da Boa Vista diz respeito à instalação da Torre de Celular no distrito. Aguardada com expectativa pela comunidade, que já estava cansada do isolamento de comunicação com o mundo, a instalação tornou-se o evento do momento. Isso ocorreu em 2010 e mudou radicalmente a vida e a rotina dos moradores. E olha que, naquela época, nem existia o WhatsApp como hoje. Internet, então, nem se sonhava. Somente a possibilidade de usar o celular para falar já estava bom demais. Muitas pessoas ficaram acompanhando o trabalho dos técnicos e, quando terminaram a instalação, só se via pessoas pelas ruas pulando de alegria enquanto contavam os pontinhos da rede nos aparelhos. Era um tal de um ligar para o outro para ver se funcionava, mandar mensagem para o vizinho. As pessoas saíam pulando de alegria pelo simples receber de um oi por SMS. De braço para o alto, como que empunhando espadas, saíam procurando os melhores pontos de sinal. Aqui tá fraco! Diziam uns. Vim para o lado de cá que aqui tá bom! Gritavam pelas ruas. Após esses primeiros anos de rede de celular em Boa Vista, a gente até esqueceu de como aquilo foi esperado. Como foi bom ter acesso a essa tecnologia. Se Boa Vista fosse uma cidade, certamente aquele dia teria se tornado feriado municipal. E aí Abertura